Aqui ó, sete etapas pra sua independência financeira, bora? Bora conhecer essas etapas e cumprir aí cada uma delas? Estamos começando mais um Pergunta Pra Lua, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Toda segunda-feira às 19 horas eu tô aqui pra te ajudar a dominar suas finanças, pra você aproveitar mais sua vida, pra você investir de verdade, economizar sem sacrifício, aprender a fazer dinheiro, tudo aquilo que você precisa pra dar mais um passo rumo à vida financeira que você tá buscando. E aí, bora dominar, bora investir, vamos? Estamos começando então Pergunta Pra Lua. E aí, galera, tudo bem? Bora. Quem aí já assistiu? É, os que estão inscritos, claro, né? Porque é um curso, o curso Investindo Sem Medo começou hoje, esse curso intensivo de uma semana. E aí, quem aí assistiu a primeira aula do Investindo Sem Medo? Me conta. Boa noite, gente, tudo bem? Bora, bora pra mais uma? Bora, galera. Então, chegando agora, deixa eu te contar o que vai rolar hoje. Então, sete etapas que você precisa passar pra alcançar a sua independência financeira. Então, esse é um assunto que importa pra todo mundo. Galera que está assistindo o Investindo Sem Medo, aí, ó, bastante gente. Vocês assistiram a aula 1? Curtiram? O que vocês acharam? Olha, eu recebi umas mensagens aqui superlegais superlegais das pessoas que já assistiram. Está terminando? Ó, quem está terminando, terminando aqui o Pergunta Pra Lua, volta pra aula, porque vocês sabem que amanhã a gente tem encontro pra tirar dúvidas, né? Então, e aí, nesse encontro pra tirar dúvidas, é muito importante que você tenha assistido a aula toda e que você tenha, de repente, navegado, né, feito as tarefas que eu passo lá, navegado em sites, aberto sua conta em corretora, já pra pintar as dúvidas, né? É... Vamos lá, gente. Então, ó, aula 1, só pro pessoal que está chegando aí entender, até porque aqui no Pergunta Pra Lua é nosso ponto de encontro. Toda semana a gente se encontra aqui. Eu falo da agenda da semana. Essa semana, ela está muito concentrada aí nesse curso, o curso Investindo Sem Medo, que é um curso que a gente está dando essa semana. E eu vou dizer, ó, a Lilian ali falou, maravilhoso, quem não entrou deveria entrar. Então, a gente até está mantendo ainda as inscrições. A gente vai manter as inscrições pra quem quer entrar até o primeiro encontro de dúvidas. Então, dá tempo de assistir a aula 1 e vir pro encontro de dúvidas. Depois a gente vai fechar, tá? E deixa eu falar uma coisa, então, pra quem está aqui pela primeira vez. Tem alguém aqui que nunca veio no Pergunta Pra Lua? Fala, põe aí, hashtag novo, hashtag nova, se você é novo ou nova por aqui. Me conta. Coloca aí, hashtag novo, hashtag nova, se você é novo ou nova por aqui. Então, seguinte, olha só. Eu tenho vários cursos, né? Eu tenho o Domine Suas Finanças, onde eu ajudo as pessoas a saírem do caos financeiro. Eu tenho o Escalada do Investidor, é o meu curso avançado, onde eu acompanho todos os alunos em cada etapa da escalada. Os alunos agora do Investindo Sem Medo já até sabem, né, como é essa escalada. Então, eu tenho cursos avançados e está sendo disponibilizado agora num curso intensivo. Vou explicar pra vocês como é. Que, inclusive, é um curso de um investimento, assim, sem barreiras pra você fazer a sua inscrição, tá? Quem aprende não depende. Isso aí, ó. Tem uma galera nova aí. É, ALX, é isso? Pansieri, Napego, Renata, Léécia, Oliveira, Elias, Débora, Rodrigo, Coach Jaque, Nanda, Gisele. Quanta gente! Daniel, Andréia, Regiane, José Carlos, Marci, Veridiana, Adriana. Legal! Sejam bem-vindos. Que bom vocês estão por aqui. Então, deixa eu explicar rapidinho, antes de eu falar do curso intensivo, deixa eu explicar o que é o Pergunta Pra Lu, tá? Eu trago aqui sempre alguma explicação, uma aula, algum tema relacionado às dúvidas que eu mais recebo. Então, vocês me mandam pergunta no direct, na caixinha, nos comentários dos posts, lá no YouTube. E nem sempre eu consigo responder um a um. A minha equipe me ajuda, mas a gente também nem sempre consegue tirar dúvidas de todo mundo. Então, Pergunta Pra Lu Existe, pra eu vir aqui dar uma aula que responde as principais dúvidas. E depois eu abro pra perguntas sobre o tema ou alguma outra pergunta que você queira me fazer, tá? Então, hoje a gente vai conversar sobre as sete etapas que você precisa passar pra alcançar a sua independência financeira. E aí, nessas sete etapas, eu vou falar de várias coisas importantes sobre o domínio das finanças, como ganhar mais dinheiro, sobre reserva de segurança, enfim. A gente vai falar bastante sobre isso, tá? E aí, uma coisa que tá rolando aqui essa semana é o curso intensivo de uma semana do Investindo Sem Medo. Como eu falei pra vocês, eu criei um método chamado Escalada do Investidor. Essa escalada é a ordem certa de você ir crescendo nos seus investimentos. Existe uma ordem certa do que você precisa fazer e como você precisa fazer. Então, no meu curso Escalada, que é um curso avançado, um curso que custa dois mil reais, com acesso de um ano, com apoio bem próximo, a gente vai escalando juntos, tá? Mas eu tenho um curso, o Investindo Sem Medo, que a gente não vai escalando juntos, mas eu mostro como é a escalada pra você escalar, entendeu? Então, esse curso Investindo Sem Medo é um curso pra quem quer aprender a investir, pra quem não sabe nada e pra quem tá começando, e investir e ter mais rentabilidade do que na poupança e entender qual é a jornada pra você criar a sua independência financeira e viver de renda, você construir sua liberdade nas finanças. Então, no Escalada, a gente vai escalando juntos, é um curso mais avançado. No Investindo Sem Medo, eu mostro essa escalada pra você, pra você avançar. E aí, tá por isso, o Investindo Sem Medo, ele tem um valor menor, ele custa 497 reais pra você acessar durante um ano. Mas eu decidi apoiar aquelas pessoas que têm pressa e que querem ver isso de uma forma mais ágil, e eu tenho certeza que é possível pra quem prioriza, pra quem não enrola. Então, essa semana, eu disponibilizei o conteúdo do curso Investindo Sem Medo por 37 reais, pra você assistir ao longo dessa semana. Deixa eu te mostrar, então, como é que acontece aqui ao longo dessa semana. E eu mandei pra mim, mas não salvou. Pera aí, um segundo, gente. Vai congelar um segundo a live, tá? Pera aí. Voltei, voltei. Tudo bem? Eu fiquei congelada, né? Ficou minha cara congelada, com a tela preta, não sei. Mas é que eu fui num outro aplicativo pra pegar um negócio pra mostrar pra vocês. Então, olha só. Tá rolando o curso Investindo Sem Medo por 37 reais. Ó, a galera aí falando que o curso tá maravilhoso, recebi uns comentários super legais. Vou compartilhar essa tela aqui pra vocês entenderem como é esse curso. Olha só. Hoje, eu liberei uma aula. Os 7 Erros que Fazem os Investidores Iniciantes Perderem Dinheiro. É uma aula que tem mais ou menos umas de duas horas. Por isso o pessoal tava até falando, ainda tô assistindo. Nessa aula, eu mostro os conceitos fundamentais de segurança pra você perder o medo de investir. E eu mostro como que você começa a encontrar os produtos que rendem mais do que a poupança, tá? Então, essa é a aula 1. Na quarta-feira, aí você vai ter acesso à aula 2, que é o passo a passo pra começar a investir sem medo e ver se o dinheiro render mais do que na poupança. Inclusive, hoje eu começo a te ensinar a investir em ações com uma estratégia de extrema segurança. Tá? Então, na quarta-feira, a gente libera às 9 da manhã. Essas aulas não são ao vivo, tá, pessoal? Não são ao vivo. Você assiste a hora que você quiser. A gente libera às 9 horas da manhã. E na sexta, a gente tem a terceira e última aula, que é como conseguir mais rentabilidade com segurança e conquistar sua liberdade financeira. Em que eu mostro como que você avança no topo dessa escalada, do método da escalada do investidor, pra conseguir viver de renda. Tá bem? E aí, gente, ó, isso é segunda, quarta e sexta. Na terça e na quinta, a gente tem o plantão de dúvidas. Tá lá embaixo, ó, terça e quinta, 8 da noite. Plantão de dúvidas ao vivo e fechado pra os alunos que estão inscritos. Não é uma live no Instagram. A gente vai mandar um link. E por isso que é importante você estar na nossa comunidade de WhatsApp, porque é lá que você recebe o link pro plantão. Então, segunda uma aula, terça o plantão. Quarta uma aula, quinta o plantão de dúvidas. E sexta, a última aula. E aí, no final de semana, você pode ver e rever tudo, tá? Tem que se inscrever e efetuar o pagamento de 37 reais. Uma coisa muito importante, gente, é que as aulas não são ao vivo. As aulas são liberadas pela manhã. Só os plantões são ao vivo, tá? E aí eu queria dizer uma coisa pra vocês antes de a gente começar o conteúdo de hoje. Hoje eu vou falar sobre as sete etapas que você precisa passar pra alcançar a sua independência financeira. Muita gente escreveu dizendo assim, eu não vou fazer porque nesse horário eu tô trabalhando. Gente, presta atenção. Atenção é uma coisa importante pros investidores. Tava na página, tava no vídeo lá que eu explicava o curso. As aulas não são ao vivo. Você assiste a hora que você quiser. Desde que seja nessa semana. Começou hoje o segundo e vai até domingo a 23h59, tá? Então, segunda aula um, quarta aula dois, sexta aula três. Sim, ainda dá pra comprar. Vou te dizer como que você faz, então. Agora, os plantões de dúvidas são ao vivo. Terça e quinta, oito da noite. E tem que estar no nosso grupo de WhatsApp pra receber o link. Não tem outra forma de você participar do plantão ao vivo se não for clicando no link que vai pelo WhatsApp. Então, você tem que fazer a sua inscrição, se programar pra assistir as aulas, entrar no grupo de WhatsApp, assistir o plantão ao vivo ou assistir na reprise, que também fica gravado, tá bem? Me perguntaram também, assim, Lu, você vai falar disso? Você vai falar daquilo? Quem tá no domínio de suas finanças pode fazer? Gente, olha só, custa 37 reais. Nenhuma pizza tá custando 37 reais. E é tanta pergunta sobre isso, tanta gente duvidando que o conteúdo é bom, que eu nunca mais vou fazer a 37 reais. Eu falei isso com a minha equipe hoje. Nunca mais, tá? Tá anotado? Então, assim, você aproveita. Agora, esse é um curso, ó. O curso escalada custa 2 mil reais. É onde a gente te ajuda a aplicar o método escalada do investidor pra você viver de renda. Desde o zero até você viver de renda. O investido sem medo custa 500 reais. E aí, a gente não te acompanha a aplicar o método, mas a gente te ensina todo o método pra você aplicar e tira suas dúvidas. Custa 500 reais. Eu peguei esse de 500 reais, espremi em uma semana, estou vendendo por 37. Se você acha que esse curso não é pra você, é porque não é mesmo. Porque se você acha que 37 reais por algum motivo não pode ser gasto pra você construir sua liberdade financeira, tu não tá entendendo nada do que é liberdade financeira. Gasta isso lá no lanche do McDonald's que vai te ajudar pra caramba aí no seu futuro. Mas não gasta 37 reais num curso, não. Tá bem? É, então, olha só. Vou colocar aqui na tela como é que você faz pra se inscrever, ó. domine suasfinancas.com.br barra bora investir é o link. Ou então aí no Instagram, lá na página principal do Instagram, você tem a minha foto, lá embaixo tem um link que você faz também. Tá bom? Sua inscrição por lá, tá? A Kátia falou, ainda bem que acreditei, galera. Pelo preço é muito bom. Gente, pelo preço, até injeção na testa ia ser bom, né? Só que o curso realmente é muito bom. Eu recebi uma mensagem assim, gente, estou maravilhada. Eu era uma dessas pessoas que duvidava, né? Ela botou, já estou em uma hora e 19 de aula e se eu tivesse esse conhecimento há algum tempo, já teria me ajudado a não fazer metade das merdas que eu fiz com o meu dinheiro nos investimentos. Ela botou isso. Eu recebi várias mensagens, assim, incríveis. Teve uma mensagem muito legal que uma pessoa falou assim, que vocês me perguntam pra caramba da caixinha do Nubank, né? Eu fico, ai, meu Deus, que raios. Vocês acham que botar dinheiro na caixinha, que você não sabe nem o que é, pode ser bom. Aí vem um band de haters, eu amo a caixinha, tá? Pega tua caixinha e vai pra lá. Senta lá com a tua caixinha, Cláudia. E aí, uma pessoa assistiu e falou, cara, já entendi tudo. A primeira coisa que eu vou fazer é tirar meu dinheiro de caixinha e fazer o que eu tenho que fazer com o meu dinheiro. Ó, tem várias pessoas compartilhando aí. Legal, muito obrigada. A Denise falou assim, eu já assisti a aula de outras pessoas, mas a forma que você explica, a leveza como aborda os temas e conceitos, pra mim é sem dúvida melhor, é transformador. Só agradecer. Que bom, Denise, obrigada. É, olha, Maristela, 50 mil na caixinha, Jesus. Vamos lá, pega desses 50 mil, pega 37. R$7, tá, Maristela? E assiste, então, Investindo Sem Medo, tá bem? A gente vai manter as inscrições abertas até amanhã, então, pra você fazer a sua inscrição, domine suasfinancas.com.br barra bora dominar ou você vai aí no Instagram, lá onde tem a minha foto, lá em cima, tem um link pra você clicar e fazer a sua inscrição, tá bem? Legal, que bom, gente. Que bom que vocês estão gostando. Legal. Vamos pro conteúdo de hoje, então. E lembrando, alunos e alunas do Investindo Sem Medo, a gente tem que se vão de uma semana, da semana Investindo Sem Medo. Amanhã, 8 horas da noite, a gente tem encontro pro nosso plantão, tá? Legal, Fer? Boa. Então, ó, essa também foi uma outra pergunta muito recebida. Dani, né? Tá perguntando, quem ainda não domina, pode fazer? Então, hoje você vai entender, porque eu vou falar das fases pra você chegar na liberdade financeira. Mas, Flora, olha só, se você tem 37 reais, você devia fazer, porque esse curso é super importante pra você. em algum momento você vai dominar e aí em algum momento você vai aplicar tudo isso. E o modo mais barato de você ter acesso ao método é 500 reais, pra ter o método com apoio e a gente ajudar a te aplicar é 2 mil reais, tá a 37, entendeu? Então, eu penso assim, cara, por que não comprar? Eu não consigo entender, não consigo, de verdade. E eu vou ser bem sincera com vocês, até falei isso nos stories ontem. A gente determinou o número máximo de alunos e a gente até avisou, vagas limitadas, pra chegar nesse número a gente vai fechar, que é pra gente conseguir esclarecer dúvidas de todo mundo no plantão e a gente não bateu esse número máximo. Tá mais ou menos, tá quase lá, mas não bateu. E eu pensei assim, nossa, que frustração, mas não é frustração porque eu não vendi, porque o nosso objetivo não é ganhar dinheiro com esse curso, tá? Inclusive, a gente tá perdendo dinheiro, porque a gente paga muito mais em publicidade do que recebe de faturamento. Então, o meu objetivo com esse curso não é ganhar dinheiro, é divulgar esse conhecimento, divulgar o meu trabalho pras pessoas um dia terem interesse de fazer os outros cursos e aí, enfim, aí é que a conta fecha, eu tô sendo super sincera. Mas eu fico assim, cara, o que leva uma pessoa a recusar pagar 37 reais pra investir na independência financeira dela? Então, assim, essa pessoa não tá bem preparada pra cuidar do dinheiro dela, entendeu? Tipo, tá rasgando mesmo. Então, ó, C6 Bank ou Inter, qual o melhor pra investir? Ju, 37 reais e faz o curso, mulher. Porque você acha mesmo que dá pra te responder rapidinho com um bando de coisa que você não sabe sobre investimento? Não dá, não dá. Então, assim, hoje eu não vou responder dúvidas sobre investimento. Me recuso. E de novo, não tô fazendo isso pra ganhar dinheiro, não. Tô fazendo isso pra colocar uma lição aí na tua cabeça. Você quer investir? Quer ganhar dinheiro? Invista. Invista em você primeiro. 37 reais, gente. Eu não vou responder dúvida que tá lá no curso. Não vou. Não vou. Pode ficar bravo, pode me xingar, pode fechar a live. Não vou. Tô te dando de presente um curso de 500 reais. Tô pagando 460 do meu bolso. E de verdade, a gente tem prejuízo com essa venda. Tem prejuízo, de verdade. Não tô mentindo. Mas é porque a gente tem, é a longo prazo esse ganho, tá? Mas vamos lá, bora. Vamos então pras sete etapas que você precisa passar pra alcançar a independência financeira, tá? Vou falar aqui de sete etapas. Eu vou literalmente desenhar pra vocês, tá? As sete etapas. Então, a gente vai conversar sobre cada uma das etapas. E aí, gente, a ideia é que você entenda qual é o processo que você tem que passar para chegar na sua independência financeira. Ó, tô interessada em investir. Reserva de emergência é bom. Gente, eu não vou responder nenhuma pergunta sobre investimentos que esteja respondida num curso de 37 reais. Quem não paga 37 reais pra aprender a investir não está pronto pra saber nada de investimento. Tá dizendo assim pro universo, universo, me deixa ignorante aqui mesmo. Me deixa na minha ignorância, tá? É 37, 37, tá? Bora, ó. Então, a gente vai ver as etapas pra você chegar na sua independência financeira. Pra gente começar, eu quero que você me responda agora uma pergunta. O que é independência financeira pra você? o que é independência financeira pra você? Me conta. O que é independência financeira pra você? Você que tá assistindo no gravado, que essa live fica no gravado, se você aguentou até aqui toda essa propaganda do curso Investindo Sem Medo enfiando na tua cabeça você tem que pagar 37 reais pra entrar e tá aqui no gravado. Me conta aí, o que é independência financeira? Sim, Wagner? Sim, sim. Sim, eu vou ensinar a jornada toda. Agora, você não acha de verdade que eu vou ensinar tudo sobre ações e fundos imobiliários a 37 reais. Agora, por que que tu não paga pra ver, cara? Por que que você não paga pra ver o que tem lá dentro? Sério. Depois tu me xinga. Ó, se for ruim, se for ruim, se você pensar assim, se vocês depois das três aulas pensarem que foi ruim pagar 37 reais que foi uma merda, vocês estão com ódio de mim, vocês postem nos stories de vocês um xingamento, falando tudo o que vocês pensam sobre o meu trabalho, ah, ela é uma falsa, mentiu pra gente, 37 reais rasguei meu dinheiro à toa, vocês postem e me marcam que eu vou compartilhar nos meus stories. Eu compartilho nos meus stories sem falar nada, não vou fazer nenhuma gracinha. Vou dizer, essa é uma opinião de uma pessoa que comprou o curso de 37 reais, tá? É sério, eu compartilho. Vamos lá. O que que é independência financeira? Liberdade. O que que é liberdade? o que que é liberdade? Me fala. Ficar livre e ter paz. Então, um prisioneiro quando sai da prisão e fica livre e se sente em paz é independência financeira. Gente, vamos trabalhar com os conceitos. O que que é independência financeira pra você? Me conta, de verdade. Se você tivesse que dizer pro universo, assim, universo, eu quero uma independência financeira. Ele falou assim, não entendi, o que que você quer exatamente? O que que é? Ó, a Renata falou, não depender. Não depender de quê? Não depender de cheque especial e cartão de crédito? Isso é suficiente? Fácil esse, bem fácil. Não dever nada e poder ter liberdade para viajar com os meus filhos, tá? Agora, o universo tá entendendo. Não se preocupar pra comprar algo, será, Elis? Tem uma pução de gente lascada, cheia de dívida que nem se preocupa na hora de comprar alguma coisa. Dar ordem no meu dinheiro, liberdade financeira é ter paz em todos os setores da vida? Será, Fê? Liberdade é ter paz em setores da vida, liberdade financeira é no dinheiro. Vamos falar de dinheiro, gente, tá tudo bem a gente querer tudo de bom em todas as áreas, mas é que vamos falar de dinheiro. E sabe por que que eu tô cutucando vocês pra gente ser específico? Porque se a gente não sabe, olha, mega clichê o que eu vou falar, tá? Se a gente não sabe pra onde tá indo, a gente não chega lá. A gente não chega lá. Então assim, liberdade, né, como você falou, liberdade é ter paz, né, em todas as áreas da vida. Chegaremos nunca, porque nunca que todas as áreas da vida vão estar essa beleza, né? Ter liberdade pra comprar aquilo que eu quiser e viver tranquila. Tá, tem gente que compra o que quiser e vive tranquila assim mesmo, ó. Poder escolher, tá ficando um pouco mais claro. Fazer o dinheiro trabalhar pra mim. Então liberdade é você ter liberdade de escolha, né? Você escolher e ter aquilo pra você. Comprar, viajar pra onde eu quero, não ter dívida, liberdade financeira é ter dinheiro pra ter paz, não precisar de nunca mais precisar de pegar dinheiro emprestado. É, acho que vocês podem pensar maior. Então vamos lá. É, vou ajudar vocês a pensarem na liberdade, tá? Porque comprar o que a gente quiser, você pode sair comprando aí o que você quiser, né? Depois vai ter que dar um jeito de pagar. Tem gente, eu conheço pessoas, inclusive pessoas da minha família, que gastam dinheiro e parece que não se preocupam muito não. Mas eu não acho que essas pessoas têm liberdade. Liberdade é você poder escolher, liberdade é ser livre, né? E liberdade financeira é ser livre com o seu dinheiro. E quando a gente é livre, significa que a gente não depende de ninguém, não é? Então acompanha esse raciocínio aqui comigo, olha só. Será que, não, não é ter tempo de qualidade, não é ter tempo de qualidade, porque você pode ter tempo de qualidade, estamos falando de dinheiro, tá gente? Você pode estar lascado, sei lá, numa casa que de repente não é exatamente a casa que você sonhou, seus filhos não estão vivendo no colégio que você sonha para eles, e você, sabe, está lá pagando suas contas, não sobra tanto para viajar, mas você tem tempo de qualidade com seus filhos, né? Você de repente está desempregado e está lá, em casa. Então, gente, não confundam. Liberdade financeira, independência financeira é ser livre e não depender de ninguém financeiramente, tá? Então, o que que significa isso? Olha só, hoje, você precisa de dinheiro para pagar as contas. Você pode ter um chefe, você pode ter um cliente, se o seu chefe decide que não quer mais você, você não tem mais dinheiro. Se o cliente decide que não quer mais você, você não tem mais dinheiro. Se você for servidor público e por algum motivo, né, não sei exatamente a instituição, mas alguém decide mudar alguma coisa ali, cortar isso, cortar aquilo, mexer nisso, mexer aquilo, você não tem mais dinheiro do jeito que você tem hoje, né? Então, assim, a gente depende, a grande maioria dos brasileiros dependem do seu trabalho, tem gente que depende do marido, tem gente que depende de uma pensão, tem gente que depende dos pais, tem gente que depende de algum parente, mas, inevitavelmente, a grande maioria depende de trabalho, né? Então, independência financeira é você não depender de nada para ter dinheiro. Mas como assim? Da onde eu vou tirar dinheiro se não for do meu trabalho? Então, olha só, pensa num dinheiro investido, quando o dinheiro está investido, aquele dinheiro, ele vai crescendo, o dinheiro que está ali, dependendo da taxa, dependendo do investimento, ele vai fazendo mais dinheiro, né? Se tem pouco, dependendo de onde está investido, ele vai fazendo pouco, à medida que ele vai crescendo, ele vai fazendo mais dinheiro. Igual dívida, todo mundo conhece o outro lado, que a dívida com juros vai crescendo feito bola de neve, né? E aqui, a dívida, na verdade, é um investimento e vai crescendo feito bola de neve, só que a nosso favor, né? E aí, então, significa dizer que o dinheiro faz dinheiro. Olha uma coisa interessante que acontece, quando você trabalha, você vai lá no seu trabalho e aí faz dinheiro, no final do mês tem uma determinada quantidade pelas horas, pelo conhecimento, por tudo que você aplicou ali, né? E aí, no final do mês, tem uma quantidade de dinheiro. Aí, quando você investe, você coloca o seu dinheiro ali e no final do mês, você vê uma quantidade de dinheiro. Então, assim, você trabalha de um lado, mas o seu dinheiro pode trabalhar de outro, né? E aí, à medida que o tempo passa, quando você vai aprendendo a dominar suas finanças, usar o seu dinheiro com aquilo que é importante para você, saber economizar sem sacrifício, saber fazer sua fotografia financeira, sua rota financeira para enxergar, né? A sua definição de uso do dinheiro. Aí, você começa a aprender a fazer mais dinheiro, seja no seu trabalho ou de outras formas, outras fontes de renda, renda extra, né? Ou coisas que você vai criando na sua vida. Aí, você vai pegando esse dinheiro e vai investindo. Então, aqui, você está se dedicando bastante e fazendo bastante. E aqui, você está começando com pouquinho e fazendo pouquinho. À medida que o tempo passa, a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais cansado, né? As coisas vão acontecendo, a gente pode começar a trabalhar menos e se a gente está fazendo certo nos investimentos, o dinheiro está crescendo e cada vez fazendo mais dinheiro. Até que chegue um ponto em que eu não preciso mais trabalhar, porque esse montante de dinheiro aqui faz todo mês o dinheiro que eu preciso para viver. Aquele dinheiro que eu fazia aqui no meu trabalho, eu posso conseguir fazer nos meus investimentos, ou seja, eu acordo, posso não trabalhar, posso não ter chefe, posso não ter cliente, posso não ter nada e o meu dinheiro todo mês está trabalhando para mim, pagando as minhas contas. Isso é independência financeira, isso é independência financeira. Não ter dívidas, beleza, mas se você está trabalhando para ter dinheiro, você está dependendo do seu trabalho, não é independência financeira. Ah, sentir paz e sentir que eu posso comprar tudo o que eu quero, mas se você perder o seu trabalho, você já não pode mais comprar tudo o que você quer, então isso não é independência financeira. Ter tempo de qualidade, beleza, você tem tempo de qualidade, mas você pode ficar sem trabalhar e curtir o seu tempo de qualidade, porque se você tiver que ir para o trabalho, mesmo que conseguindo nas horas vagas ter tempo de qualidade, isso não é independência financeira. Então é importante a gente saber aonde a gente vai chegar. Então eu quero te mostrar agora as sete etapas para você ter independência financeira. Quais são as sete fases da sua vida, as sete coisas que você precisa fazer para chegar nisso? Você sabe como chegar nisso? Me conta aqui, me diz aqui, não sei se você não sabe e me diz, já sei se você sabe. Vi aqui, Lu, você já viveu sem carro, como foi? Eu nem tenho carro, eu alugo carro e é uma maravilha. É uma maravilha, gasto menos dinheiro, não me preocupo com seguro, não me preocupo com imposto, não me preocupo com nada, a hora que o carro enche o meu saco, eu devolvo para a locadora, é uma maravilha. A hora que eu quero trocar, eu troco? Então, me diz, não sabe. Antônia não sabe, Helena não sabe, Lu não sabe, Eda também não sabe, o Jonas também não, então vamos lá. Então, que bom que você está aqui. Então, vamos lá, olha só. Uma coisa importante para você mentalizar, porque eu acredito que, quando eu falei de encomendar para o universo, eu não estava brincando. Eu acredito que, para o nosso planejamento, a gente não chega em um lugar que a gente não sabe onde é. Olha só, eu falei de independência, vocês não sabiam nem o que era independência e vocês não fazem nem ideia, né? Marice falou assim, não faço nem ideia. Vocês não fazem nem ideia de como chegar. Então, como que um dia você chegaria nisso, né? Ih, é gostosinho pensar em chegar nisso, não é? Pois é. Então, vamos ver como chegar. Agora, pensa aí com você, isso é uma coisa para você guardar, porque, como eu falei, eu acho que a gente tem que saber pedir para o universo, não é só planejamento, é a gente mentalizar e criar oportunidades, Criar energia. qual seria o número da sua independência financeira? Ou seja, se você tivesse um dinheiro, né, trabalhando para você e pagando um salário para você, que número seria esse? Guarda esse número aí com você, isso vai ser importante. Ó, alunos e alunas do Investindo Sem Medo, a gente vai conversar sobre isso dentro do curso, tá? Então, fiquem com isso no radar também, porque lá dentro a gente está falando de tudo isso, só que de forma mais detalhada também, então vamos aqui para a primeira fase, a primeira fase, né, das sete etapas para você chegar na sua independência financeira, ó, eu vou mostrar essas fases aqui, elas não necessariamente seriam nessa ordem, tá? Não necessariamente seria nessa ordem, você pode misturar e eu vou falar um pouquinho disso, tá? É, a primeira etapa que é normalmente a etapa que todo mundo passa, por onde todo mundo começa, é essa aqui, ó, ganhar dinheiro, não é? Essa é que todo mundo começa, a gente não sabe lidar com dinheiro, não sabe fazer nada, né, não sabe dominar as finanças e tal, mas a gente entende que tem que ter um emprego lá, então, beleza, vou começar, ou vai prestar um concurso, ou vai, sei lá, sai da faculdade, começa a trabalhar, tem os clientes, ou vai fazer um trabalho autônomo, mas essa é a primeira fase que todo mundo começa, né, ganhar dinheiro, então, beleza, então nessa daí você já está. É claro que uma coisa que eu falo muito, né, é ganhar dinheiro nos coloca numa situação muito passiva desse processo, dessa etapa, porque a gente não ganha nada, né, a gente faz, você vai lá e você troca a sua habilidade, o seu conhecimento, a sua hora, né, seu tempo, o seu comprometimento, sua dedicação, você troca por dinheiro, o seu cliente percebe tudo isso, percebe o resultado que você está proporcionando, e ele te dá mais ou menos dinheiro por conta de tudo isso que ele percebe, o seu chefe, também, a sua dedicação, né, tudo que você sabe, o que você fez para passar num concurso público, também, se você é autônomo, autônomo, vende um produto, vende um serviço, tudo isso é você fazendo dinheiro, e fazer dinheiro não necessariamente precisa ser com sacrifício, a gente pode fazer dinheiro de formas estratégicas, né, usando estratégia para fazer mais, por exemplo, eu já fiz esse trabalho, esse que eu estou fazendo aqui com você, de te apoiar nas finanças, de te ensinar alguma coisa, eu já fiz esse trabalho no um a um, já fiz esse trabalho no presencial, e aí, imagina, se uma pessoa senta na minha frente, ela me paga para ter aquilo e tal, eu tenho uma determinada quantidade de dinheiro, nesse momento agora, eu tenho 413 pessoas na minha frente, fora as pessoas que vão assistir na reprise, e eu estou aqui falando dos meus cursos, né, e os cursos já estão gravados, eu não preciso nem sentar ali um a um com a pessoa, e aí, quando eu faço isso, tem um universo, né, de milhares de pessoas sendo atingidos, podendo comprar os cursos, e os cursos são entregues sem eu nem precisar estar ali, então você percebe que isso é menos sacrificante se eu batesse de porta em porta, se eu fosse um a um, se eu ligasse um a um para oferecer, né, então, por exemplo, usar a internet é uma estratégia para muitos vendedores, muitas pessoas que vendem produtos e serviços, que muita gente não sabe usar, então, acaba fazendo a parte mais sacrificante, então, essa etapa do ganhar dinheiro é uma etapa importante da gente entender, a nossa responsabilidade, então, na verdade, é fazer dinheiro, e a outra coisa é, eu faço dinheiro da forma mais estratégica possível, eu entendo de marketing, de vendas, de finanças, né, para gerir tudo isso da forma que eu, que eu possa fazer mais dinheiro, eu me especializei bastante na minha profissão, né, e aí, essa, quando a gente começa a pensar no que a gente pode fazer de melhor para ganhar dinheiro, é que a gente começa a entrar numa próxima etapa que muita gente pula, muita gente deixa de lado, mas que para mim fez uma diferença enorme, e eu não falo isso porque estou aqui para te vender curso, porque esse não é o meu papel, eu estou aqui para te apoiar a ter mais resultados na sua vida e construir liberdade, então a segunda etapa é investir em si mesmo, o que é investir em si mesmo? É exatamente isso que a gente está falando, ah, eu estou ganhando dinheiro, eu estou ganhando dinheiro, ou melhor, fazendo dinheiro da forma mais estratégica, com o máximo de habilidade, com o máximo de conhecimento, não, então onde eu posso adquirir essa habilidade, esse conhecimento de lidar com o meu dinheiro de uma forma que eu tenha mais dinheiro, né, então, uma porção de gente aí, ah, esse curso de 37 reais tem isso, tem aquilo, ah, não sei se vou fazer habilidade zero de lidar com dinheiro, porque é um método que custa 2 mil reais, que também é entregue por 500 reais, está 37, habilidade zero dessa pessoa de identificar uma boa oportunidade de crescer na vida e consequentemente ter mais dinheiro, né, uma coisa que acontece muito é que quando eu abro inscrições, por exemplo, do Domine Suas Finanças, né, que é um curso que é para pessoas que estão completamente endividadas, ou se não estão endividadas, estão num buraco financeiro assim gigante, não tem nem cartão para pagar o curso, aí tem gente que diz, eu não vou fazer porque eu estou vivendo um caos financeiro, e tem gente que fala, eu vou fazer porque eu estou vivendo um caos financeiro e a minha última esperança, essa pessoa entendeu o valor de investir em si mesmo, e de novo, eu não estou falando isso porque eu vendo cursos, eu vendo cursos porque eu acredito nisso, porque eu passei por esse processo, tem tanta coisa que a gente não sabe na vida, e tanta coisa que a gente nem faz ideia que não sabe, que tudo isso que a gente não sabe está assim, afastado da gente, e aquilo que a gente não faz ideia que não sabe, o famoso você nem sabe que não sabe, eu não estou nem procurando, então eu fico ali naquela vida igual, ganhando pouco, sabe, a minha vida uma zona, aquele cansaço, cada vez me desanimando mais, e aí sempre, sabe, nos mesmos ciclos, porque eu não estou investindo em mim, eu não estou investindo em saber mais, e de novo, não é só para você comprar o meu curso de investimentos ou o meu curso de finanças, talvez na sua profissão você precise aprender algo novo, quando foi a última vez que você aprendeu algo novo, quando foi a última vez que você estudou, e se aprimorou, e desenvolveu uma habilidade técnica, uma habilidade comportamental, você se comunica bem, você é um bom líder, você é uma pessoa que sabe lidar, gerenciar suas emoções, você tem inteligência emocional, tudo isso se aprende, e talvez você não precise necessariamente investir gastando dinheiro num curso, talvez você precise investir tempo, talvez você precise investir sua energia, tem uma porção de gente que compra curso e nem faz, então não é pagar o curso, é investir em si mesmo, então, isso daqui são duas coisas que se a gente faz logo no início da nossa etapa, da nossa vida financeira, a gente consegue misturar essas duas etapas e ligar um turbo aqui, e aí uma coisa que normalmente vem como uma terceira etapa e que eu acho, está até uma setinha aqui, eu acho que tinha que estar lá em cima, eu acho que a gente tinha que aprender na escola, mas normalmente vem numa terceira etapa e normalmente vem depois que você percebe a importância de investir em si mesmo, porque sozinho as pessoas tendem a não conseguir fazer isso, então investir seu tempo, investir sua energia, muitas vezes investir seu dinheiro para dominar as finanças, então essa seria uma terceira etapa, esses três aqui, olha, esses três aqui, eles não necessariamente precisam ser nessa ordem, eu acho até que a ordem ideal seria dominar as finanças, começar a ganhar dinheiro, fazer dinheiro, porque aí você não vai deixar escoar, porque as pessoas começam a fazer dinheiro, o dinheiro vai embora, e se endivida, aí pega empréstimo, porque está naquela confusão, e aí as pessoas nem investem em si mesmos, ficam lá nesse caos, também não dominam as finanças, normalmente é aqui, é aqui que as pessoas ficam o resto da vida, e isso aqui nunca é suficiente, nunca te leva à liberdade, porque olha só, faltam seis etapas para a sua liberdade, seis etapas para a independência financeira, só isso daqui te deixa muito longe da sua independência, então assim, o ideal seria dominar as finanças antes, mas normalmente as finanças, as pessoas dominam as finanças depois de ganhar dinheiro, e normalmente as pessoas só dominam as finanças depois de entender a importância de investir em si mesmo, que aí fazem um curso, fazem uma mentoria, fazem alguma coisa, então normalmente é assim que acontece, e foi assim que aconteceu comigo, na verdade eu não investi nem num curso de finanças, porque na minha época não existia, na minha época, em 2006, quando eu decidi fazer isso, mas eu investi em mim, sabe, eu lembro de ter feito um MBA, no MBA eu tive, lembro de ter feito, eu fiz um MBA, eu tive insight sobre finanças, finanças empresariais, fui adaptando para a minha vida, então de alguma maneira eu investi em mim para depois aprender a dominar as finanças, e aí, para a gente seguir aqui nas próximas quatro etapas, eu queria deixar claro o que é dominar as finanças, dominar as finanças ainda não é a sua liberdade, está vendo, ainda não é a sua independência financeira, inclusive, está longinho, está mais perto do zero do que a da independência financeira, mas está chegando, é quase um meio do caminho, dominar as finanças, e os alunos e alunas do domine suas finanças aqui vão identificar isso, é você ser dono do seu dinheiro, mandar no seu dinheiro, conseguir direcionar o dinheiro para as coisas que são importantes para você, conseguir direcionar o seu dinheiro para as coisas que te dão prazer, então fazer aquela viagem, realizar um sonho, então usar o seu dinheiro para pagar a conta e para aproveitar a vida, então é você começar a enxergar a sua jornada de independência, mas você ainda não é independente, você respira, você manda no seu dinheiro e você aproveita a vida, isso é dominar as finanças, agora há pouco a gente falou de liberdade e alguém falou de liberdade em todas as áreas da vida, liberdade é você aproveitar a vida em todas as áreas da vida, agora liberdade financeira, independência, liberdade financeira é você não depender de ninguém, o que eu penso é que quem domina as finanças está pronto, está pronta para construir sua liberdade financeira e está pronto e está pronta para construir liberdade em outras áreas da vida, inclusive vi aqui alguém que falou que a Erika falou, né Erika, depois que entrei no domínio e voltei para a terapia, olha que demais isso, você quando chega nessa etapa você começa a construir domínio em outras áreas da vida também, inclusive alunos e alunas do domínio e suas finanças, do escalada do investidor, domínio e desde, o nosso evento vai acontecer dia 2 e 3 de dezembro, é para você construir liberdade em outras áreas da sua vida também, para você construir a sua liberdade, tá? O domine-dez é para a gente caminhar aqui e caminhar expandindo tempo, emoções, sua mente, sua saúde, tá bem? Então, domine-dez, a gente já está com mais da metade dos ingressos vendidos, tá? Então, alunos e alunas do domínio e suas finanças e do escalada, a gente vai se encontrar dia 2 e 3 de dezembro para expandir isso daqui, construir isso em sua liberdade, tá? Então, vamos lá, vou seguir aqui, então já entendemos o que é dominar as finanças. Então, a gente vai para a etapa 4 e a etapa 4, ó, quem assistiu a aula 1 aí do Investindo Sem Medo, né? Quem assistiu a aula 1 do Investindo Sem Medo, viu a gente trabalhar a etapa 4, começar a trabalhar na aula 1, tá? Mas na aula 2 vai estar assim, detalhada essa etapa, que é a etapa da blindagem financeira, você blindar suas finanças. Como assim, Lu, blindar minhas finanças? Olha só, você já ganha dinheiro, você investe em você, isso daqui, gente, nunca para, tá? Não é que você pula de uma fase para outra, tá? É você ir acumulando as fases, você sempre vai ter que dominar suas finanças, sempre vai investir em si mesmo e vai ter sempre que fazer. Vou até tirar aqui, porque quem chegou atrasado aí, eu não quero que você aprenda a ganhar dinheiro, não, que ninguém ganha nada aqui, você faz. Vou escrever aqui, que eu escrevo ao contrário, então é doido para os meus neurônios. Ó, fazer dinheiro, investir nesse mês e dominar as finanças, sempre, e sempre, blindar suas finanças. O que que é blindar as finanças? Seguinte, olha só, eu nem diria que é para lidar com imprevistos, porque quem é do domínio suas finanças já sabe, né, superdominadores e superdominadoras, sabe que na vida financeira não tem exatamente imprevistos, as pessoas falam assim, ah, eu fiquei doente, tive que gastar com remédio imprevisto, ou meu animal de estimação ficou doente, tive que gastar com remédio imprevisto. Ah, se a gente não está cuidando da nossa saúde, não está cuidando da saúde dos bichinhos, ninguém vai ao médico, ninguém faz exame, ninguém sabe, não se cuida, se alimenta mal, não é um imprevisto ficar doente, né, era previsível. Ah, o carro que quebra, o carro é velho, você não faz manutenção, não cuida do carro, ele quebrar, não é um imprevisto, né, então tem uma opção de coisa, assim, alguma coisa na casa que quebra, que não é exatamente o imprevisto, porque eu sempre falo assim, o que que é um imprevisto, aí você fala, ah, alguma coisa que quebra, fica doente, ó, só de você estar falando, você está pré-vendo, então não é exatamente o imprevisto, mas blindar as suas finanças é você se proteger de coisas realmente inesperadas, por exemplo, quando você tem um plano de saúde e você fica doente, ou sei lá, atropelado, você, com o plano de saúde, a grande maioria das coisas vai estar coberta, então você não vai prejudicar a sua vida financeira por algo assim acontecendo, porque você tem plano de saúde, então plano de saúde é uma blindagem, nem sempre a gente começa dominando as finanças e tem plano de saúde, às vezes a gente não consegue pagar, mas é uma blindagem, seguro de vida, seguro de vida, as pessoas pensam que é só para quando morre, não é, eu conheço uma pessoa que teve câncer, se curou, mas ela gastou praticamente toda a reserva dela, todo o dinheiro que ela tinha guardado no tratamento de câncer, ficou sem nada, que bom, graças a Deus ela se curou, mas agora ela tem um problema financeiro, não é mais um problema de saúde, porque ela não tem mais o dinheiro guardado, ficou um tempo sem trabalhar direito, então quando você tem um seguro de vida que cobre, por exemplo, doenças graves, isso tudo depende da cobertura do seguro, você então pode receber um dinheiro do seguro para cuidar da sua saúde, você não precisa mexer no seu dinheiro, quando você tem um seguro residencial e acontece alguma coisa na sua casa, dependendo da cobertura, o seguro vai lá e cobre, então assim, seguros de forma geral são uma blindagem, agora qual é a blindagem mais comum e a primeira blindagem que todo mundo faz na vida financeira, nem sempre a gente começa com o seguro, seguro tem um custo, e é um negócio incômodo, porque a gente paga e não está usando, dá vontade de suspender, meu Deus, estou rasgando dinheiro, dinheiro à toa, não é à toa, o seguro do carro, por exemplo, não é à toa, quando acontece a gente dá graças a Deus de ter seguro, seguro é o único produto que a gente paga, reza para não usar, mas fica a pé da vida de não estar usando, mas também reza para não usar, a gente fica nesse looping, pois é, então assim, blindagem financeira é você proteger suas finanças, mas aqui nessa fase de construção financeira, a blindagem financeira mais importante que você precisa fazer e que você pode começar logo, logo depois de dominar suas finanças é essa daqui, a sua reserva, sua reserva de segurança, quem está no curso Investindo Sem Medo está aprendendo a fazer reserva, a gente começa no finalzinho da aula 1, a gente começa a falar disso e na aula 2 a gente detalha bastante isso, te ajuda a calcular, te digo onde investir, te digo passo a passo de onde investir, não é na caixinha do Nubank, tá? Então assim, blindar suas finanças é uma etapa que você vai ter que passar e manter suas finanças tem que estar blindadas, tá? Etapa 5, agora essa é polêmica, porque essa etapa 5, muita gente começa a fazer aqui, está tudo bem, é uma decisão, como eu falei para vocês, isso aqui é algo que eu criei, que eu percebi e que eu estou trazendo para vocês, não existe nenhum livro, não existe lugar nenhum isso aqui está descrito desse jeito, tá? Isso aqui foi algo que eu criei. Então assim, tem muito da minha percepção, está tudo bem se você achar que a ordem é outra, está tudo bem se você misturar, só precisa tomar cuidado, o que eu vou te dizer agora é algo da minha percepção, não só da minha experiência nas finanças, da minha experiência pessoal, como do que eu vejo nos alunos, mas isso daqui, etapa 5, eu acho que agora é que você está pronto para doar dinheiro e tem gente que diz, não, mas olha, a minha fé, o que eu aprendi é desde aqui, eu tenho que doar desde aqui, está tudo certo, como eu falei, não tem certo e errado, tem o que funciona e o que não funciona para você, o que eu acredito é que na maioria dos casos, você pode doar muitas coisas antes de se blindar, você pode doar seu tempo, você pode doar roupa, você pode doar carinho, atenção, você tem muita coisa para doar antes de blindar as suas finanças, é porque se você doa num momento errado da sua vida financeira, você, dependendo para quem você está doando, aquela pessoa se acostuma com a sua doação e aí sua vida financeira não está blindada, não está dominada, você não está investindo em você mesmo, você mal sabe fazer dinheiro e de repente você não tem mais esse dinheiro para doar e você vai ter que suspender, aí essa pessoa que estava dependente de você, agora vai ficar mal, então você está prejudicando a sua vida e a da pessoa, ou de repente, sei lá, alguma instituição que conta com você e de repente ela não vai mais poder contar, então assim, eu acredito que doar dinheiro é depois da gente se blindar, porque a gente se protege e agora a gente está pronto para doar de verdade, para ajudar de verdade, do jeito que a gente acredita, eu doava bastante de outras coisas, eu doava dinheiro sim desde o início, mas eu acho que em alguns momentos me atrapalhou, principalmente quando foi para pessoas que eu deixei a pessoa dependente, me atrapalhou, estava me levando para o buraco e atrapalhou a pessoa, eu não estava entregando a vara de pescar, eu estava dando peixe, isso atrapalhou a pessoa, então eu entendi que depois que eu estava blindada, depois que minha vida financeira estava protegida, eu estou preparada para doar dinheiro, mas de novo, você pode colocar na etapa que você quiser, uma coisa importante, para mim é tão natural que eu acabei não dizendo, por que para chegar na liberdade financeira eu tenho que passar pela etapa de doar, por que será? Eu acredito de verdade que o que a gente planta a gente colhe, que o que a gente entrega para os outros volta para a gente, eu acredito que é assim que a gente constrói um ciclo de abundância de verdade, então eu sei que para eu chegar na minha independência financeira, eu consegui chegar no meu número, na minha independência financeira e sei que eu posso ir muito além, isso aqui foi muito importante e como eu disse, não só doar dinheiro, quando eu dou o meu trabalho, essa aula aqui é de graça, tem agora 600 pessoas, mais 600 pessoas assistindo, eu sei que tem 600 pessoas que de alguma maneira vão tirar insights tão valiosos, que vão aplicar na vida e que vão fazer mais dinheiro e que vão criar prosperidade, eu sei que isso volta para mim, então assim, eu dou o meu tempo, eu dou o meu conhecimento, eu dou a minha energia, eu dou o carinho e hoje eu dou dinheiro porque eu blindei minhas finanças, tá? Então vamos lá, próxima etapa, etapa 6, que quem está no curso investindo sem medo vai começar a fazer no final da aula 2, que vai ser liberada na quarta e vai aprofundar na aula 3, tá bem? Então assim, a próxima etapa, você já blindou sua vida financeira, está doando, fazendo dinheiro, dominando as finanças, é diversificar seus investimentos, não dá para a gente ficar colocando todos os ovos na mesma cesta, aprendi a fazer minha reserva, é o suficiente, estou investindo na caixinha, não sabe nem o que é a caixinha, não vou me cansar de dizer isso, e aí, beleza, resolvi minha vida, sou investidor, não é, você precisa saber diversificar seus investimentos, você precisa saber, quem assistiu a aula 1, já sabe do trilema, você precisa saber colocar parte do seu dinheiro em algo que te traga segurança, certeza, mas você precisa também saber colocar o seu dinheiro em algo que te traga rentabilidade, em algum momento você vai ter que abrir mão de alguma coisa do trilema, então, diversificar seus investimentos vai ajudar a criar esse equilíbrio na balança, de um lado com mais segurança e menos rentabilidade, do outro lado com mais rentabilidade, porém com um pouco menos de certeza, de coisas mais determinadas, porque a gente aprendeu lá na aula 1 que a segurança, na verdade, está relacionada à certeza, não é segura porque é inseguro, não, é porque é incerto, são coisas diferentes, então diversificar os seus investimentos e aí nessa balança equilibrada é que você vai crescendo com rentabilidade e segurança, lembra do que eu falei no início, eu trabalho e faço dinheiro, meu dinheiro trabalha e faz dinheiro para mim, se eu consigo criar esse equilíbrio de rentabilidade com segurança, aí eu começo a ter certeza de que o meu dinheiro está trabalhando certo e fazendo mais dinheiro para mim, então quanto mais eu invisto com segurança, com rentabilidade, com esse equilíbrio da balança, diversificando investimentos, mais eu chego naquele meu número da independência financeira, eu lembro que quando eu fiz o primeiro cálculo da minha independência financeira, eu ganhava, eu fazia, mas na época eu achava que ganhava, porque era um salário, dois mil reais, e aí quando eu aprendi a fazer esse cálculo, do seu dinheiro trabalhando para você, eu pensei assim, eu fui muito modesta e pé no chão, eu pensei assim, bom, eu tenho um salário de dois mil, se eu acordasse e não precisasse trabalhar, fosse independente e tivesse quatro mil, seria o dobro do meu salário, né, eu teria quatro mil sem trabalhar, quem acha que, que sem trabalhar, receber o dobro do que ganha hoje, é legal, põe aí, eu acho, quem acha, porque quando eu perguntei do número, né, da independência financeira, vi umas pessoas falando, um milhão, cinquenta mil, maravilhoso, também acho, mas vamos entender como construir os caminhos, né, então foi, eu sou muito pé no chão com as coisas, e foi o que eu pensei, eu tinha um salário de dois mil, pensei, se eu parasse de trabalhar e caísse quatro mil na minha conta todo mês, tava lindo, né, a galera aí também acha, né, pois é, não pensei em um milhão, cinquenta mil, não pensei nisso, pensei no dobro do meu salário sem trabalhar, maravilhoso, né, pois é, e quando eu fui fazer esse cálculo, dobro do meu salário sem trabalhar, eu pensei assim, bom, fiz lá umas contas, contas essas que a gente vai conversar lá dentro do Investindo Sem Medo, e aí eu percebi que pra eu ter esse dinheiro, esse montante de dinheiro que me pagasse quatro mil todo mês, eu fiz lá um cálculo base, e aí dava um milhão, aí eu quase caí pra trás, né, eu falei, como assim, eu ganhei dois mil, quero ganhar quatro, como é que eu vou fazer um milhão? Não tinha, aí eu falei, ai gente, não tem como, mas eu pensei, sei lá, né, vou estudar sobre investimentos, na época eu trabalhava no mercado financeiro, conversava com muita gente sobre isso, e aí depois eu fui entendendo melhor esse cálculo, e eu entendi que se eu investisse melhor, com mais rentabilidade, né, entendesse mais sobre investimentos, aí eu refiz o cálculo, pensei, ah, não preciso de um milhão, eu lembro que o segundo cálculo foi em torno de seiscentos e tanto, quase setecentos mil, seiscentos e oitenta mil, cara, pra quem fazia, né, de salário, dois mil reais, ainda era uma senhora grana, mas melhorou pra caramba, né, de um milhão pra seiscentos e pouco, isso com os insights de investimentos, foi aí que eu tive vontade de entender mais sobre essa sexta etapa, então, será que se eu entendesse mais desse investimento, diversificasse mais, né, tivesse uma noção maior das possibilidades dos investimentos, será que dava pra reduzir ainda mais nisso? Então, eu fui entendendo que diversificar investimentos, entender de verdade de investimentos, me ajudava a ligar o turbo disso daqui, então, assim, eu conseguiria não precisar de tanto dinheiro pra fazer aquele mesmo dinheiro, entende? Isso parece interessante, né, então, diversificar investimento parece interessante nessa jornada? Com certeza. E aí, vem a sétima etapa, que na verdade, a sexta e a sétima, elas podem trocar de lugar, tá? Eu acho até que o que eu vou mostrar como sétima, na verdade, eu fiz como sexta, elas foram meio caminhando meio juntas, sabe? Que foi o seguinte, sétima etapa, criar fontes de renda, criar fontes de renda, como assim, Lu, criar fontes de renda? Olha só, hoje você tem o seu trabalho, né, você tem uma fonte de renda, algumas pessoas têm uma renda extra, então, lembra, eu gosto muito de desenhar com as mãos, né, a gente tava falando aqui, ó, o dinheiro trabalhando pra gente, vamos pegar esse exemplo de eu trabalhando aqui com salário de dois mil, aqui eu queria que o meu dinheiro crescesse a ponto de fazer quatro mil por mês, mas o que que tinha no início? Eu trabalhando aqui com salário de dois mil e sei lá, guardando cem reais por mês, duzentos reais, eu precisava de um milhão, lembra? Então, eu guardando aqui, só que quando eu guardava duzentos, trezentos, quatrocentos, ele já fazia lá uns três reais, dois e cinquenta, aí ia fazendo um dinheirinho, e aí eu ia trabalhando mais, de repente aumentando meu salário e tal, e fazendo um pouco mais de dinheirinho, lembra que a ideia é que ao longo da vida isso vai fazendo assim, até que isso seja o suficiente para me pagar um salário, né? Agora, se eu estou lá, ganho dois mil, aí, ah, me deu um aumento, dois e quinhentos, me deu um aumento, três, me deu um aumento, eu estou dependente, porque de repente eu posso perder esse emprego, e aí todo esse plano aqui vai por água abaixo, eu estou dependente, eu estou dependente de uma única fonte de renda, então o que que eu comecei a fazer? Eu comecei a ver outras fontes de renda, eu dava aula, com uma aula extra, eu vendia shake de emagrecimento, eu vendia até calcinha sutiã, eu, o que mais que eu fazia? Vendi brigadeiro, eu fiz bijuteria, uma porção de coisa, para fazer, criar novas fontes de renda, porque aí era mais dinheiro, eu vivia de alguma forma, né, com o dinheiro que eu já ganhava, o resto eu ia investindo, só que aí depois eu comecei a entender que uma coisa é a renda extra, a renda extra que me dá menos trabalho, a renda extra mais imediata, ela também me dá menos dinheiro, mas aquela renda extra construída com mais estratégia, uma nova fonte de renda, um novo negócio, um novo trabalho em paralelo, que às vezes eu nem preciso trabalhar, né, a gente vê, por exemplo, no marketing multinível, marketing multinível, que tem produto mesmo, isso não é uma pirâmide, né, eu vendia shake de emagrecimento, era marketing multinível, eu vejo muita gente envolvida agora com do terra, né, os olhos essenciais, isso é marketing multinível, são fontes de renda que você está criando, ah, você também pode criar um negócio, né, e você criar uma empresa, e você ter funcionários, então não necessariamente você está trabalhando ali, eu tenho uma aluna, que ela era faxineira diarista, enrolada, né, ganhava, tinha dívida em oito cartões de crédito, ganhava aí mil e pouco no mês, ela faz parte de um grupo de negócios, que é um mentoro, e no mês passado, ela me disse que ela estava faturando 40 mil por mês, e que nesse mês de setembro ela faturaria 100 mil reais, mas é claro que ela criou um negócio, eu tenho hoje outras diaristas trabalhando para elas, e ela assinou contrato com empresas, a coisa ficou gigante, né, então, ela está criando vários segmentos, ela tem vários segmentos dentro da empresa dela, então, é criar várias fontes de renda, então, essas duas coisas, elas são importantes, por quê? Se você tem dinheiro entrando de várias fontes, você está menos dependente de uma fonte principal, você está fazendo mais dinheiro, e aí você está aplicando nos investimentos de forma diversificada, com mais rentabilidade, sabia? Aqui está o lembrete de aula do Marcos. Alexa, ok, eu tenho uma aula agora, para assistir, vocês pensam que só vocês vêm live? Alexa, ok, eu também vejo lives, agora 8 horas da noite, tem uma... Alexa, para! Tem uma live agora do Marcos Marques, depois quem quiser vai lá para o perfil dele, vou terminar isso aqui para a gente ir para o perfil. Então, olha só, as sete etapas, eu falei bastante, porque eu sei quais são as dúvidas de vocês, então eu fui esclarecendo algumas delas no meio do caminho. Então, hoje o Pergunta para a Lu, ele não vai ter tempo para perguntas, porque agora quem vai aprender eu sou eu, e eu vou para a aula do Marcos Marques. Mas essas são as sete etapas para você percorrer. Agora, talvez você tenha dúvida assim, tá Lu, mas como que eu domino as finanças? Tem um vídeo no meu canal no YouTube que te diz como começar. Então, anota aí, vai no YouTube e pesquisa assim, domine suas finanças por onde começar. Domine suas finanças por onde começar. Você vai aprender isso aqui. Lu, como é que eu faço mais dinheiro? Você vai lá no YouTube e pesquisa na caixinha assim, domine suas finanças, renda extra. Domine suas finanças, renda extra. Aí, você vai aprender a fazer mais dinheiro. o sorteio da turma 25 vai rolar, a equipe vai fazer esse sorteio. A equipe vai lá fazer o sorteio. Então, renda extra. Agora, quero diversificar investimento, quero blindar minhas finanças, você vai assistir o curso Investindo Sem Medo. A aula 1 está no ar. Esse curso é um curso que eu vendo. Eu acompanho os alunos na escalada do investidor por R$ 2 mil. Eu mostro esse método dentro do curso Investindo Sem Medo com acesso de um ano por R$ 500. E você está podendo ver esse método por R$ 37. E aí, domine suasfinancas.com.br barra Bora Investir. Ou você acessa meu perfil no Instagram, tem a foto lá redondinha, tem um link embaixo para você fazer sua inscrição por R$ 37. Olha só. No curso Investindo Sem Medo, além de eu te mostrar como tem rentabilidade maiores do que a poupança, como investir sem medo e como diversificar seus investimentos para você construir sua liberdade financeira e viver de renda, você recebe materiais. Só o guia das corretoras e o tutorial passo a passo para você investir, só isso já vale muito mais do que R$ 37. Tá? Então, eu espero ver vocês lá porque amanhã às 8 da noite a gente tem plantão. Você precisa estar no grupo de... na comunidade do WhatsApp, lá no grupo de WhatsApp para receber o link do plantão. Sim, ainda está disponível. Quem quer fazer sua inscrição, acessa o link que está aí na minha... no que dizem bio, né? Na descrição do perfil, tá? Embaixo lá da minha foto tem um link. Clica lá, faz sua inscrição por R$ 37. você vai receber o acesso, entra no grupo de WhatsApp para amanhã você receber o acesso do plantão para a gente tirar dúvidas. Não é uma live no Instagram. O plantão é só para quem está dentro do curso e para receber o link tem que estar no grupo de WhatsApp, tá bem? E aí você vai receber material, vai poder baixar material, tá? Uma semana, o acesso é por uma semana, até domingo, tá? Ai, Lu, mas eu queria mais tempo. Tudo bem, então depois você paga R$ 500, porque na outra semana eu vou explicar como é que faz para ter acesso por um ano, e você paga R$ 500. Ai, Lu, mas eu não quero pagar R$ 500. Então paga R$ 37 e assiste uma semana, criatura. Uma semana, Ju, acessa por uma semana. Por R$ 37 é por uma semana, tá? Se você quiser ficar um ano assistindo e tirando dúvida, custa R$ 500, tá bem? Por R$ 37 você paga agora, assiste durante essa semana e no domingo sai do ar, tá? É isso, tá bem? Boa, gente, então amanhã plantão, hein? Tá bem? Gente, olha só, é um desconto de R$ 460. Quando eu digo que me dá prejuízo, me dá prejuízo. Nesse primeiro momento me dá prejuízo. É que eu sei que lá na frente alguns alunos vão um dia querer fazer o de R$ 2.000, por exemplo, e essa conta fecha lá na frente. Mas é um curso de R$ 497 exatamente, tá? E aí eu tô pagando R$ 460 pra você, tá? Não vai ter outro depois desse ano. Desse de R$ 37, não. Vai ter os avançados, tá? Que custa R$ 500, que custa R$ 2.000, isso vai ter, tá bem? Beleza? É isso aí. Perfeito. Vocês já têm R$ 460 pra investir, tá? E tem gente achando que não tá bom. Ah, gente, vocês me cansam. Vocês me cansam. Tchau. Bora, a aula de hoje dá pra assistir sim. Vai ficar a semana toda no ar, tá? Então quem entra hoje consegue assistir a aula que foi hoje, vai ficar com essa aula a semana toda. Amanhã tem plantão, fica a reprise a semana toda. Quarta-feira fica a semana toda. Fica até domingo tudo, tá bem? pra você se organizar. Isso é liberdade, você poder se organizar pra assistir, tá bem? Ó, se vocês tiverem qualquer dúvida sobre como entrar no grupo de WhatsApp, como fazer a inscrição, manda mensagem aí no direct, eu e minha equipe a gente pode ajudar vocês, tá? Eu depois de assistir a aula do Marcos Marques. Sim, o nome do perfil dele é Marcos Marques. Partiu. E turma 25, a equipe tá lá esperando vocês pro sorteio. Beijo. Fui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.